É isso aí galera, recentemente eu assisti Aquaman e eu resolvi falar um pouco aqui do filme, na verdade eu já queria falar de alguns outros filmes e tal, não só da DC, mas em geral, só que nós já tem um milhão de canal falando sobre isso mas o primeiro Dica de Desenho, eu também disse que tinha milhões de canais falando sobre a Dica de Desenho mas que eu ia ser mais um, pra ter uma opinião talvez um pouco diferente, pra falar outras coisas e talvez se identificar e eu acho que eu posso talvez falar, nesse caso de Aquaman, um pouco das coisas que eu achei, de coisas que eu não ouvi muita gente falando ou pelo menos não falando explicitamente assim, do jeito que eu gostaria de ouvir, apesar de ter um zilhão de canais falando sobre todos esses filmes de super-heróis da atualidade mas enfim, o bônus desse é que você vai poder ver isso sem precisar ficar olhando pra cara de algum apresentador você vai ver eu fazendo essa ilustração aí, enquanto a gente conversa um pouco sobre o Aquaman pra você entender até a ilustração que eu tô fazendo aqui, eu já preciso começar o vídeo falando que eu gostava bastante da escolha do Jason Momoa no começo, como o Aquaman, né? principalmente porque o Aquaman é um personagem muito zoado, então você colocar um ator com o carisma do Jason Momoa ajuda bastante a tirar um pouco o estigma, né? de personagem bosta que o Aquaman é, que ele ganhou, né? toda zoeira que ele ganhou ao longo do tempo e tal e principalmente pela roupa, né? todas essas características dele então você colocar o Jason Momoa ele resolve um tanto esse problema mas claro que isso pra mim era quando você tinha aquela iniciativa Zack Snyder, né? que era fazer todo ser mega realista mega sombrio e ser uma DC para adultos digamos assim então o Jason Momoa caía bem com esse Aquaman coisa que se você já viu o filme nesse você percebeu que foi totalmente abandonado, né? esse lance de ser sombrio e de ser mais realista, né? que tinha toda a pegada do Batman, do Christopher Nolan lá aquele que tem o Coringa fodão e também, e aí por causa disso acho que o Jason Momoa acabou até não não saindo muito bem no papel porque ele funcionava muito bem como esse Aquaman badass, né? esse Aquaman mais serião mais rançudo se é que essa palavra existe e agora nessa versão mais cartunesca e abraçando totalmente o herói e até as brincadeiras, né? que são feitas com o herói ao longo do tempo eu acho que ele não casa muito bem e eu assisti o filme inteiro com a mentalidade de que caramba, o Jason Momoa tinha que interpretar o lobo ele é a cara do lobo e é por isso que mesmo sendo um vídeo sobre Aquaman eu não tô fazendo uma arte do Aquaman eu tô fazendo algo que acho que é a primeira vez que eu vou fazer que é uma espécie de fotomontagem aqui vou fazer uma pintura digital em cima de uma foto pra tentar transformar o Jason Momoa no lobo e ver como ele ficaria eu fico meio triste porque ele já tá no Aquaman então não sei se dá certo de fazer mas agora que a Marvel a Disney, dona da Marvel comprou a Fox o Josh Brolin faz o Thanos e o Cable então a Warner poderia fazer o Jason Momoa ser o Aquaman numa parte mais séria ali e fazer o lobo numa pegada Deadpool inclusive poderia até gerar uma certa brincadeira com, sei lá um easter egg durante um filme do lobo do Superman ou da Mulher Maravilha encontrando ele e falando nossa, você parece alguém que eu conheço enfim fica aí a dica porque vai ser muito triste a gente perder um lobo porque ele é perfeito como lobo por causa do Aquaman que eu acho que ele nem se encaixa mais tanto nesse novo Aquaman apesar de ter gostado bastante do filme na minha opinião o Aquaman ele é o segundo melhor filme da DC não que seja muito difícil fazer isso mas comparado com os outros realmente ele subiu bem eu acho que ele só perde para o Mulher Maravilha que é realmente um filme muito bom não é aquele filme mais ou menos não é um filme assim tipo ah, tá tá bom e tal ele realmente é um filme muito bom tirando os 10 últimos minutos do filme que eu acho que estragam o filme completamente todo mundo fala da briga de CGI de ser mal coreografada de ter poder ali o Kamehameha tirado do vento um monte de coisa assim que eu concordo também é bem ruim mas eu acho que o principal ponto do final do Mulher Maravilha não tem nem a ver com a luta ou com o Ares ser um vilão horrível de ele ser um ator pessimamente escalado para ser o Ares, né ele não tem nada a ver com o que você imagina de Deus da Guerra mas sim com algo que foi falado pelo Kitsune no vídeo do Shonen Quest que é o final do filme quebrar completamente toda a história que estava sendo contada no filme quando você, né a gente, eu faço quadrinhos e tal não sei se você está chegando no canal por esse vídeo mas se você já acompanha aqui o canal você sabe que eu faço quadrinhos então eu crio histórias e tudo mais e quando você cria histórias você geralmente pensa em um tema central para a sua história o tema que a sua história vai abordar e Mulher Maravilha aborda muito bem o tema dessa visão preto e branco do mundo onde existe o bem e o mal e a humanidade é boa então você tem uma força marigna controlando o mal e ao longo do filme trabalhar que existe muita coisa dentro desse espectro você não é só bom ou mal a guerra no caso da Mulher Maravilha não está acontecendo porque você tem um deus do mal controlando as pessoas e sim algo muito mais a ver com o interior do ser humano com como a gente pode ser mal por dentro e várias coisas assim uma discussão muito mais profunda e muito mais interessante para o tema que é a cagada assim que o Ares aparece no filme então deixando aí minha breve meu breve review na minha breve opinião sobre Mulher Maravilha eu digo que é um filme ótimo que eu adorei tirando esses 10 últimos minutos e aí o Aquaman para mim vem logo depois como o segundo melhor filme do universo DC ou o que quer que seja chamado agora já que eles realmente desistiram de fazer esse universo estilo Marvel que para mim maravilha enfim o filme ele tem um visual excelente ele tem várias características várias coisas que te deixam empolgado te deixam animado ao longo do filme coisas que os outros para mim não deixavam muito nenhum dos outros tirando como eu disse Mulher Maravilha e o Homem de Aço que para mim é o terceiro melhor filme é o que eu mais gostava foi o que me deu esperança nesse universo DC eu assisti o Homem de Aço eu gostei bastante e aí depois foi decepção atrás de decepção mas enfim vamos falar de Aquaman o lance que eu falo de que eu acredito que o Jason Momoa ele não funciona muito bem como Aquaman dentro desse filme porque enfim ele é uma herança do universo do Zack Snyder que acabou não tendo como mudar muito eles não poderiam trocar o ator na verdade acho que poderiam acho que eles poderiam fazer esse Aquaman já ser um reboot já resetar a parada escalar outro ator e tudo mais e deixar o Jason Momoa para fazer o lobo eu digo isso porque no filme a gente vê muito menos um Aquaman e muito mais o Jason Momoa sendo o Jason Momoa tipo ele não é lá um bom ator realmente não é um personagem muito carismático e você gosta muito do Jason Momoa mesmo ele interpretando ele mesmo e não é nenhum demérito assim quer dizer é um demérito você ser um ator ruim mas nesse tipo de cinema no mundo que a gente vive não é um demérito porque você tem o Sylvester Stallone você tem o Arnold Schwarzenegger que são péssimos atores e que interpretam sempre eles mesmos nos filmes e ainda assim eles são grandes astros e todo mundo quase gosta deles e é fã dos caras então não é demérito para o Jason Momoa ser um ator ruim mas como eu disse eu acho que ele não é tão Aquaman nesse filme assim ele é Jason Momoa e ele te vende o filme sendo o Jason Momoa inclusive não é tanto problema né ser isso porque a gente acabou de sair aí o Capitã Marvel fui ver no cinema também e o Samuel Jackson ele é muito mais Samuel Jackson do que Nick Fury nesse filme ele está completamente solto ali como ele mesmo usando a própria personalidade dele e você tem o Robert Downey Jr. como Tony Stark também que enfim por mais a personalidade dele case muito com a personalidade que era para Tony Stark ter realmente por isso que ele acabou virando realmente o símbolo da Marvel mesmo ele sendo um herói classe B nos quadrinhos ou coisa do tipo um herói que quase ninguém ouviu falar antes de sair os filmes é porque realmente casou muito bem a personalidade do personagem com a do ator mas ele interpreta ele mesmo e é tão tão verdade isso de que tanto o Robert Downey Jr. quanto o Jason Momoa interpretam mais eles mesmo do que seus personagens nos filmes que durante por exemplo Homem de Ferro 3 você tem o Robert Downey Jr. usando um negócio meio mantra que ele tem meio deixa eu pegar o ti aqui para quem não conhece o ti é meu novo gatinho quem está acompanhando quem me segue lá no Instagram me siga no Instagram arroba Jason Santos Artwork enfim já conhece ele nos stories lá que todo dia quase eu posto um stories de ele fazendo alguma alguma coisinha Net para de me morder enfim o Robert Downey Jr. ele tem um livro inclusive com com umas poses tipo como se fosse uma espécie de de yoga meio artes marciais eu não sei o nome desse negócio eu não vou pesquisar porque eu não tenho interesse mas ele tem essa questão do Robert Downey Jr. e durante Homem de Ferro 3 ele fica fazendo essas poses desse livro desse yoga dele desse negócio meio de arte marcial dele para chamar os pedaços da armadura lá que voa que os pedaços dela voam para ele onde ele estiver e aí ele fica fazendo essas posezinhas se você pesquisar umas imagens do Robert Downey Jr. no Google vai aparecer alguma coisa dele fazendo essas poses se você comparar com o filme é coisa do Robert Downey Jr. e não do Tony Stark e o Jason Momoa várias vezes ao longo do filme do Aquaman insinua ali que ele vai começar a fazer um haka haka pra quem não sabe é uma dança eu acho que ela é típica da Nova Zelândia não sei se o Havaí tem até porque o Havaí acho que tem muita descendência também dos povos e tudo mais não sei se quem descende de quem aí você quer entender mais dessa parte histórica aí você pesquisa mas o haka ele é uma dança como se fosse uma espécie de dança indígena desse tipo de povo do povo Maori e o Jason Momoa se você pega as imagens da Premiere do Aquaman do lançamento do filme ele faz um haka lá com a galera que é essa dança cerimonial e ao longo do filme várias poses que ele faz e vários momentos você acha que ele vai começar a dançar ele vai começar a fazer um haka no filme e isso é completamente Jason Momoa e muito pouco Aquaman são várias dessas características que deixam o filme muito mais com a cara do ator do que do personagem e como eu disse e vou repetir mais uma vez não é demérito nenhum mas eu ainda quero o Jason Momoa como lobo por enquanto eu falei do ator eu falei de escalação eu falei do contexto do filme e tal agora eu quero começar a falar sobre o filme em si eu gostei do filme como eu disse o segundo melhor filme para mim do DCU só que eu fico triste com o universo da DC em geral porque ele tem muitas chances perdidas de fazer coisas excelentes e tem uns filmes que ficam mais claros que os outros nesse aspecto de que você pode às vezes mudar pequenas coisas pequenos diálogos pequenas informações que o filme dá e corrigir para mim coisas que viram grandes defeitos já falei da análise crítica de que você quando você faz história e você cria roteiros e tudo mais é impossível você assistir ler ou jogar alguma coisa que tenha roteiro ou tenha história sem analisar um pouco aquilo e ver tipo ah eu faria isso eu não faria isso tipo nossa como isso foi bem explorado ou como isso ficou raso como poderia tomar uma decisão diferente e acabar melhorando e para mim o Aquaman ele tem muito disso ele tem várias decisões que ele escolhe tomar deliberadamente e que você fala não se você fosse por outro lado ali pouca coisa talvez ficaria muito mais interessante e um dos pontos para mim que é um ponto aliás que é complicado no universo da DC e também era no da Marvel até a gente ver o Killmonger no Pantera Negra e o Thanos no Guerra Infinita por sinal Thanos é realmente um vilão muito bom não só o melhor vilão do universo da Marvel mas para mim um dos melhores vilões que eu vi em cinema recentemente acho que só perde para o Coringa do Heath Ledger tirando o momento aqui fanboy babaca da Marvel o vilão é um ator excelente é um ator que faz o Coruja no Watchmen que para mim é um dos meus filmes favoritos e tal por mais que um monte de fã do quadrinho não goste do filme do Watchmen eu acho ele excelente até acho melhor que o quadrinho em alguns pontos e olha eu tomando deslike agora mas talvez um dia eu explique o porquê eu faça um vídeo falando sobre o Watchmen e explique o porquê que eu acho o filme em alguns momentos melhor que o quadrinho apesar de em vários momentos também o quadrinho ser mil vezes melhor que o filme mas o vilão eu acho o ator excelente e tem uma passagem que assim que o vilão aparece no filme que deu uma esperança tão grande de a DC ter feito um vilão bom e ela desperdiça isso de uma maneira tão inútil é como se você tivesse ali a chance você criou um vilão bom e você fala não ele está bom demais vamos deixar ele mais cagado vamos deixar ele mais genérico ele mais vilãozinho não quero fazer um vilão tão bom assim quando o vilão aparece e você tem lá a primeira cena de diálogo e explosão que o filme vai ter umas 5 cenas seguidas disso ao longo do filme estão os personagens conversando e corta para uma explosão uma explosão interrompe a conversa deles nossa acho que acontece umas 5 vezes no filme sério a primeira vez que isso acontece ele está negociando com um rei um dos outros reis lá de Atlântida e tal de uma outra parte de outro povo e ele tenta convencer o rei a emprestar seu exército e tal para ele poder lutar contra os seres humanos por causa da questão da poluição e dos seres humanos se acharem superiores e donos do mundo o que é um diálogo bacana o que é uma motivação interessante que dava para gerar aquela discussão política social maneira que toda a história tem de plano de fundo que faz a história durar mais do que só aquele entretenimento que ela é você tem uma história rasa e tal com brincadeiras com história com piada com luta e coisa do tipo e daí você coloca uma discussão social que faz aquilo ir além e Aquaman teve essa chance de fazer essa discussão ser assim e durante esse ataque uma viga cai em cima desse rei do outro rei sem ser o vilão o dono imperador dos mares dono dos mares senhor dos mares qualquer coisa assim eu nem lembro o nome dele o nome dele é falado tão brevemente no filme e eu não sou leitor do Aquaman você tem isso e daí essa viga cai e aí ele vai ajuda o cara e fala tipo seu rei está ferido e tal e daí vem os súditos desse cara e ajudam ele e ali você tipo vamos dizer que tem um resquício de bondade desse vilão e dá aquela esperança de que ele vai ser um vilão que não é só tipo ó eu sou do mal eu não tenho escrúpulos e blá 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 não mas que ele é só um vilão que ele detesta a raça humana pelas coisas que a raça humana faz com o Atlântida com o Atlântida e tal com os oceanos que é o reino deles como se fosse realmente uma espécie de afronta mas que ele não é de todo ruim ele não é um vilão vilãozinho ele realmente tem um motivo pro ato vamos dizer de maldade dele mas que realmente poderia fazer você ficar ali um pouco do lado dele de tipo realmente a humanidade é meio FDP então eu entendo o lado desse cara o que ele quer fazer é errado destruir a humanidade dizimar né fazer uma guerra mas ele tem seus motivos e você fazer só isso você só não fazer ele ter orquestrado aquele ataque e tudo mais todo aquele ser um planinho dele planinho de vilão de novela da Globo pra convencer o rei que se convence também o piscar de olhos ele tá ali falando não você não vai fazer isso eu não vou deixar você fazer uma guerra com os humanos derrubou a torre em cima dele um submarino humano aí ele fala vai matar esses desgraçados enfim dava pra você ter feito um vilão muito melhor ali simplesmente não fazendo ele orquestrar esse ataque esse ataque esse realmente sei lá do Arraia Negra por exemplo que já tem raiva dos Atlânticos que já tem todo um motivo ali ou do Doutor Chineizinho lá apesar de que o Doutor Chineizinho tem todo aquele lance de ele não saber se Atlântico desiste de verdade ele acredita só e tal mas só no final do filme lá na cena pós-créditos que ele vai descobrir mas poderia fazer ser algo humano realmente e não algo do rei porque daí ele poderia realmente dizer e você ia concordar com ele ele não ia ser o vilãozinho que engana o outro ali mas ele talvez ia realmente não só te enganar mas te convencer de que o motivo dele que a causa dele é nobre por mais que o que ele queira fazer seja ruim e nesse sentido ser bem parecido com o Killmonger com o vilão do Pantera Negra apesar de ele querer fazer algo horrível você entende muito bem o lado dele ali você entende pelo que ele passou você entende as coisas que ele sofreu e o porquê ele quer fazer isso e você concorda entre aspas com a motivação dele nesse quesito pra mim a DC Warner o filme Aquaman perdeu uma oportunidade de ouro de realmente construir um ótimo vilão agora que eu falei da parte que eu achei uma das piores partes do filme tá certo que tem as coisas no filme que ficam meio assim o roteiro é mais ou menos como eu disse tem vários momentos de diálogo em que o diálogo é interrompido da mesma forma como explosão do nada só que daí depois eu vi o vídeo do Omelete e fiquei pensando realmente talvez seja de propósito esse negócio porque nenhum roteirista é tão ruim a ponto de perceber que tem uma cena repetitiva pra cacete em duas horas de filme a mesma cena acontece quatro, cinco vezes seguidas eu imagino que sei lá depois da terceira depois da segunda que ele fez isso ele resolveu fazer de propósito mesmo pra ser uma espécie de piada interna ali do filme deve ser isso vou admitir que seja enfim tem outra cena também que eu acho muito cabulosa que pra mim ficou um erro por falta de diálogo mas me corrija aí porque vai ver eu que mosquei no filme e não captei mas eles acham lá aquele comunicador antigo de Atlântida lá que é onde vai ter a mensagem do rei pra eles poderem achar o lugar do tridente fodão eles falam que eles não fazem ideia do que fazer e tal que eles só tem aquilo e que eles tem que achar não sei o que porque eles não fazem ideia eles não conseguiram decodificar nada porque a tecnologia é antiga corta a cena pra depois de toda a treta lá com o rei aí a menina fala a gente tem que ir pro deserto do Saara e aí ela tem um GPS que localiza que mostra a localização do templo onde eles tem que inserir aquela máquina tipo caramba mas eles não falaram que eles não sabem de nada sobre esse negócio né tipo ficou muito corte ficou muito estranho eu não sei se tem alguma coisa que explica ali eu que mosquei eu que pesquei e não entendi mas pra mim ficou muito do nada tipo ela tem um GPS que indica pra ela a posição ali do do templo onde elas eles vão encaixar e ouvir a mensagem se tivesse dito ali na cena lá onde eles estão naquele navio que naquele barco afundado que tem ar se eles falassem olha a gente localizou o templo onde talvez essa peça pertence e tudo mais e daí eles seriam atacados e acontecer tudo aquilo mais mas eles terem dito explicitamente que eles sabem onde o templo fica faria muito mais sentido do que eles dizerem que não sabem nada e de repente a menina tira da bomba a localização do templo e um GPS que diz onde é que ele tá mas voltando tirando esses pontos que são os pontos que eu achei fraco do filme eu achei o filme incrível na apresentação do universo e se você leu Macai se você comprou Macai e apoiou lá no Catarse você sabe que eu adoro criação de universo Macai é todo pautado em criar um mundo e Atlântida é incrível é muito bonito todo o cenário toda a composição tudo aquilo pra mim foi ótimo no filme e uma das coisas que mais me ganhou no filme é a ação cara a ação é muito boa as cenas de luta são empolgantes pra caramba a cena de perseguição lá na Itália tanto que tem uma hora até que a câmera vai se distanciando assim e eu brinquei imaginando o logo do Assassin's Creed aparecendo ali porque é muito Assassin's Creed e Assassin's Creed tem uma ação excelente não o filme não sei eu não assisti o filme mas os jogos a primeira cena de luta ela é maravilhosa com a mãe do Aquaman infelizmente depois a pegada da câmera das cenas de luta ficam muito repetitivas toda cena de luta você tem a câmera girando no 360 em volta dos personagens ainda assim as coreografias e o ângulo a captura é muito bom então mesmo que tem essa questão dessa repetição de a câmera sempre ficar girando tem várias vezes que ela também gira assim de outros ângulos que deixam a cena muito mais impactante tem a cena que eles estão lutando e a câmera acompanha o movimento deles então do nada a câmera fica de ponta cabeça porque os personagens estão de ponta cabeça e você entra muito na luta nesse sentido a direção é excelente a ação é muito boa comparado com vários filmes de ação ou outras coisas e mesmo com todo mundo gosta de comparar e até eu comparei aqui em alguns momentos com o universo da Marvel os filmes da Marvel bem tem pouco filme da Marvel que tem uma ação tão boa quanto esse do Aquaman outra coisa que eu curti bastante no filme foi o flashback dele porque realmente não fica um filmezinho de origem banalzinho e tal que ia mostrar ia ficar um negócio mega chato principalmente porque mostra aquela cena do Harry Potter lá no começo que é a cena igualzinho o Harry Potter falando com a cobra ele falando lá com o tubarão e tudo mais mostra aquilo e você fica meio nossa você fica com receio de que o filme vai ser aquilo e não aí o filme corta para o futuro e as cenas de flashback com o treinamento dele são colocadas no momento certinho casadas com a cena no presente isso fica lindo na direção o filme realmente ele acerta muito bem no flashback para contar a história do Aquaman que não é uma história muito longa muito complexa você realmente não precisa de metade do filme para explicar a origem dele porque a origem dele é muito simples então você só mostrar alguns pontos já faz você entender e captar quem é aquele personagem e por último eu quero falar da parte que eu acho que foi o que a Warner mais investiu nesse filme e deu mega certo que é o fanservice se a galera eu não gostei de Batman vs Superman e detestei não pelos motivos que a maioria detesta falar que o filme é muito escuro eu acho que só o roteiro do filme que é muito ruim mesmo eu acho que o roteiro do filme é a pior coisa que tem no Batman vs Superman eu gosto dele ser sombrio eu gosto daquela pegada por mim a DC podia continuar sombria nesse sentido sabendo fazer roteiro não tem problema nenhum em ser sombria em ser algo mais adulto mas o problema é roteiro enfim aí não tem o que fazer e o roteiro do Aquaman também não é algo grandioso mas a direção é muito boa e o filme fica muito bom por causa disso o diretor ele conseguiu pegar e transformar um roteiro bem mediano bem mediocrizinho em algo que realmente pode ser considerado um bom filme eu digo pode ser considerado um bom filme porque ele tem vários desses pontos que são bem negativos mas eu acho que eles não deixam o filme tipo falar nossa o filme é ruim não vale a pena ver ele realmente é legal você tem ali essa suspensão de descrença e tal você tem umas coisinhas que ficam bem cagadinhas mas até aí todo filme tem alguma coisa ruim aliás toda obra tem alguma coisa ruim eu realmente gostei muito deles terem feito essas homenagens e referências ao clássico do Aquaman que a gente conhece então aquela roupa lá que por mais que ela seja ridícula ela ficou muito bem no filme eles conseguiram trabalhar as coisas que são ridículas que todo mundo brinca e zoa com Aquaman de uma maneira que ela não fica aquele negócio de tipo você tem aquela brincadeira por exemplo no Liga da Justiça que o Batman fala então você fala com peixes e tal e aí ele fala a água fala como se fosse realmente tipo vamos serializar serializando o sentido de tornar sério e não de transformar em uma série mas vamos deixar sério todas as coisinhas que falam eles conseguem deixar sério só que não com esse tom de realmente de deixar sombrio e mega sério é aquele que fica entre ali ele não chega a ficar tosco mas ele também não chega a ficar sério ele fica bem equilibrado ali no meio que é a roupa do Aquaman que é o Aquaman falando com peixes eu achei muito legal eles terem feito as ondinhas elas saem da mão dele não da cabeça e tal mas eu achei muito legal eles terem feito as ondinhas só faltou esse somzinho essa trilha sonora mas daí como eu disse ia ficar tosco não ia ficar equilibrado entre o sério e o tosco e ele montando no cavalo marinho que é a maior piada que todo mundo faz com Aquaman é ele andar no cavalo marinho e colocaram ele andando no cavalo marinho no filme eu falei cavalo marinho 20 vezes nesses últimos segundos de vídeo então vai mais uma vez cavalo marinho e isso ficou excelente e fica muito legal você se empolga quando você vê isso eu acho que é até difícil de imaginar como eu poderia acertar mais nessa questão assim ele acerta em cheio mesmo e isso me gera muito boas expectativas eu já tava mega ansioso quando eu vi o trailer do Shazam eu achei excelente e não porque ah porque a DC acertou no tom porque agora os filmes da DC vão ser mais leves e com comédia e tudo mais não porque eu acho que o Shazam pelo que ele mostrou pelo que eu conheço um pouco do personagem eu não conheço muito também mas pelo que eu conheço um pouco ele cabe num filme mais leve num filme mais brincalhão não é que todo filme de super herói tem que ser leve tem que ser brincalhão caramba o Batman não pode tá fazendo piada num filme ele não pode ser leve e brincalhão porque ele não é um personagem assim então não é uma questão de você fazer todos os filmes serem sombrios ou todos os filmes serem coloridos e leves é uma questão de encaixar com o tipo de personagem e eu acho que no Shazam cabe isso e tem essa brincadeira também né com o uniforme do Shazam seu negócio que você olha e você fala caramba que coisa tosca e eu acho que tem a ver com isso da DC poder agora se mostrar mais como tipo é um super herói vamos fazer referência aos quadrinhos sim vamos mostrar igual é o uniforme do rei dos mares lá do imperador dos oceanos sei lá como é o nome dele enfim do irmão do Aquaman é excelente é igualzinho que você vê nos quadrinhos igualzinho que você vê no Liga da Justiça e a máscara dele até se mexe com o olho dele e tal é muito bom mesmo é muito bem feito e fica muito legal e isso com certeza fez os fãs amarem o filme também em boa parte defenderem o filme pra caramba então acho que a DC realmente pode seguir nessa linha e realmente ser fiel aos personagens a única coisa que o filme não fez fiel aos personagens é o que já tinha sido feito que é o Jason Momoa sendo o Aquaman porque ele é só realmente o Jason Momoa de cosplay de Aquaman mas mesmo assim o filme é muito bom e não perde por causa disso essa foi a minha opinião isso foi o que eu achei sobre o filme se você concorda deixa nos comentários se você discorda coloca as pontas que você discorda aí e hashtag Jason Momoa como lobo eu não sei se como ator ele vai entregar um lobo legal mas pelo menos com o visual do lobo ele tem muito e eu espero que você tenha curtido essa arte que eu fiz aqui do Jason Momoa como lobo ficaria legal? então compartilha esse vídeo aí com os seus amigos que assistiram o Aquaman se você quer mostrar alguns pontos teve alguns pontos aqui que eu falei que combinam com o que você pensa sobre o filme que você quer mostrar pra eles se inscreva no canal caso você não esteja inscrito tem vários vídeos sobre vários conteúdos diversos todos eles também envolvendo algum pouco de desenho aí de arte, ilustração me siga nas redes sociais todas elas estão aparecendo aí valeu, falou e é nóis galera se você quer mais vídeos nesse formato dê like e comente porque assim que eu sei que eu estou agradando e que eu posso trazer mais vídeos que vocês vão curtir valeu E aí E aí E aí E aí Tchau.